Pelo menos oito prédios em Águas Claras estão com as obras paradas e os compradores no prejuízo. Para não ter essa dor de cabeça, o consumidor tem que ficar atento ao passado da construtora. 90 mil reais e quatro anos de espera. Roberto já deveria estar morando no apartamento novo, mas a obra está abandonada. Você acredita no empreendimento, você investe, você trabalha muito para pagar e depois você vê o negócio praticamente parado. Mais de 100 pessoas investiram no empreendimento. O grupo contratou uma empresa para avaliar a construção e foi verificado que apenas 25% do prédio estão prontos. O advogado que representa os condôminos conseguiu na justiça a suspensão da cobrança de parcelas e pretende pedir a posse do imóvel. Se você tira o empreendimento da empresa, não há sucessão, ou seja, não vem para você as despesas trabalhistas da empresa, as despesas que ela tem com fornecedores e o grupo pode retomar a construção através de uma outra construtora, uma construtora boa, uma construtora idônea. Pelo menos oito empreendimentos estão com as obras paradas aqui em Águas Claras, de acordo com o levantamento feito pela administração regional. O curioso é que a maioria dos responsáveis por essas construções é reincidente em se tratando de calote. Por isso, a importância de pesquisar antes de comprar. Checar no cartório e na justiça se a empresa não está com problemas é o primeiro passo. O PROCON também passa informações e o ideal é analisar ainda o histórico de imóveis já entregues, inclusive visitando alguns. Verificar, por exemplo, se todos os empreendimentos passados dessa empresa foram entregues no prazo e com as condições de especificação que foram prometidas para o cliente. O administrador de Águas Claras, Ataí de Passos, disse que está estudando se é possível tomar alguma medida legal contra as empresas não idôneas para evitar que elas consigam novos alvarás de construção.